Pato, Luiz, Cacá e Rogério juntos, não dá, não pode ganhar de ninguém. Tem que fazer uma reformulação desse time aí. O Gans também do meu time. Ah, o Gans também, olha lá o Gans. Olha o Gans, olha que movibilidade, olha que movimentação. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha se ele quer a bola. Não dá, isso é uma preguiça. Alteração aqui na equipe vermelha. Levanta a placa aí, sai Cacá. Cacá! 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 Vem! Vem! Vem!